Veio até mim Quem deixou me olhar assim Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Fiquei sem chão Fiquei sem chão É tudo que eu posso lhe adiantar É qualquer um beijo Se eu posso ter o teu olhar Cai na dança, cai Vem pra roda da malemolência Minilum bonitum, minilum bonitum, ai Ai menino bonito, menino bonito, ai Menino bonito, menino bonito, ai É tudo que eu posso lhe adiantar É tudo que eu posso lhe adiantar Porque é um beijo Se eu posso ter o teu olhar Cai na dança, cai Vem pra roda da malemolência É tudo que eu posso lhe adiantar Minilum bonitum, minilum bonitum, ai Minilum bonitum Minilum bonitum Minilum bonitum Obrigado.